Oi gente, tudo bom com vocês? Então, o vídeo de hoje é para esclarecer algumas questões, algumas dúvidas sobre esse vídeo aqui, né? Que foi o que eu falei da minha primeira incorporação com a Pombojira Kakurokaya Teve muitos comentários positivos, negativos, muitas críticas, sugestões, elogios Enfim, teve várias dúvidas naquele vídeo E algumas pessoas vieram me perguntar sobre Então, muitas pessoas falaram que o nome Kakurokaya não existe para nome de falange Porque esse nome é uma reverência a uma Pombojira que é muito antiga dentro da linha de Umbanda E outras pessoas dizem que a Kakurokaya não incorpora em ninguém Porque ela já cumpriu a sua missão espiritual aqui na Terra Enfim, vamos lá responder algumas questões Eu sei que quando a gente posta vídeos na internet, estamos sujeitos a elogios, críticas e também sugestões Então, o que eu tenho a dizer a vocês é que vocês não podem sair julgando algo que vocês não conhecem Você não pode sair apontando o dedo para um nome que vocês vêem que não é comum Que hoje em dia é muito comum vocês conhecerem Padilha, Mulambo, Figueira, Sete Saias e etc Quando vocês veem um nome diferente do comum, vocês querem criticar Eu me refiro a vocês, as pessoas que criticaram bastante naquele vídeo lá Alguns eu até removi, outros eu deixei Vamos lá, a Pombojira Kakurokaya sim existe Na questão de já estar finalizando sua missão espiritual Até concordo que realmente é muito raro se encontrar médios que trabalham com a Kakurokaya Ela é minha segunda Pombojira Para quem não sabe, eu trabalho com a Padilha da Teste Cruzilhadas Eu trabalho com ela, é minha Pombojira de frente A Pombojira que eu trabalho Foi a primeira entidade que eu incorporei desde meus 14 anos Hoje já tem um Q24, então são 10 anos com a Padilha Enfim, a Kakurokaya surgiu há alguns anos atrás na minha vida Ela me deu esse nome de Kakurokaya, ela se apresentou como Kakurokaya E eu com aquela afobação de médios iniciantes na Umbanda Fui buscando as informações sobre a Pombojira E muitas pessoas falaram que ela não existe mais, não tem mais médios que incorporam essa energia Então eu fiquei muito com aquelas coisas na cabeça que todo mundo falava Ah, que não existe, ela não incorpora Ela é isso, aquilo foi em agosto de 2018 Ela veio super firme, a energia dela é muito densa Comparando a energia dela com a Padilha A energia dela é muito densa É muito forte É, eu me sinto como se estivesse caindo É, é uma energia totalmente diferente da Padilha A Padilha é mais suave em alguns momentos, a vida é até mais quente Só que a energia da Kakurokaya é uma energia muito densa, muito forte É, tudo treme, quando fica assim, entra uns raios no meu corpo assim Um choque elétrico Enfim, a Kakurokaya veio, ela arriscou o ponto dela E também deu o ponto cantado Ela fez tudo isso, eu poderia provar que sim, existe na minha vida Então ela fez isso na frente de um monte de gente, no meu barracão De algumas pessoas que estavam no dia Ela deu o ponto cantado dela e arriscou o ponto dela Então assim, ela existe, esse nome existe Ela pode ser que ela tenha outro nome, ela no momento se apresenta como Kakurokaya Acontece Mas ela veio, deu o nome de Kakurokaya Falou de onde que ela é Contou pra mim um pouco da história dela O porquê desse nome, o porquê trabalhamos juntos Mas não vem um caso nesse vídeo Ela fez todas as confirmações necessárias que tinham que ser feitas Ela fez as suas confirmações Então, ou seja, gente Eu sim incorporo com o Bogira Kakurokaya Porém, ela na minha coroa Ela só vem uma vez no ano Porque não tem necessidade de estar incorporando Vários com o Bogira, vários Exus A gente tem ali uma linha de trabalho E tem aquele Exu que vai trabalhar mais incorporado E outro vai ficar mais no espiritual Então, eu trabalho muito com a Padira do que com a Kakurokaya Não foi a escolha minha Isso é tudo acordo entre elas E ela vem uma vez no ano Ou quando tem necessidades extremas da Kakurokaya aparecer E fora isso, é a Padira que vem trabalhar junto com o Tiriri Mas voltando Então Sobre vocês estavam julgando Falando que não existe Que é a marmotagem Que tudo não é a marmotagem Quando é diferente do que acontece na casa das pessoas É a marmotagem Vocês tem que entender Que não só existe Padira Não existe só Mulango Não existe só Figueira Existem vários nomes de Pumbojira Que aos poucos está se perdendo esses nomes Aos poucos está se perdendo essa essência Que muitas pessoas hoje em dia querem ter Padira Querem ter Mulambo Porque muitos influentes de Axé Contam suas histórias, contam seus relatos Tendo ali uma visibilidade maior de certos nomes Fica popular certos nomes Muitas pessoas querem ter também aquela energia Mas acabam esquecendo ali de ter a vivência do terreiro Terem seu desenvolvimento e deixar a sua própria Pumbojira dar o nome dela, arriscar o ponto dela, dar o ponto cantado Então se tudo tem esse momento, tem sua hora Não fiquem buscando o nome de Exu e Pumbojira na internet Que isso vai só atrapalhar o seu desenvolvimento espiritual Só vai afastar a energia do seu guia Então deixa que eles vão intuir o nome Diz que eles vão vir confirmar o nome deles Vão verbalizar através de você o nome que eles têm E o ponto arriscado e etc As confirmações que a escada terreiro faz Pra você julgar se eu incorporo o nome com Pumbojira, Kakurukaya Se fulano incorpora sim o nome em determinado Exu Você tem que estar ali presente no Oro Você tem que estar ali presente em toda a ritualística que acontece Você tem que estar ali presente Não porque você viu uma coisa diferente na internet Que você tem que ir lá já apontar o dedo Falar que é errado, que é marmotagem Vocês tem que ter pelo menos o mínimo de respeito possível E buscar sempre aprender como ser o mais velho Ou até mesmo conversar diretamente com uma entidade Que eu tenho certeza Se a entidade estiver ali firme, ela vai te responder com a maior certeza possível O vídeo de hoje foi só para escrever essas questões mesmo Do vídeo anterior que eu postei há um tempo atrás Que está tomando uma visibilidade cada vez maior Tendo bastante comentários E surgiu algumas dúvidas Então vim só para poder falar sobre isso Se for com alguma dúvida sobre essa Pumbojira Se vocês querem que eu comente algo a mais sobre ela Comente aqui nesse vídeo que estarei respondendo a todos vocês Não esqueça de deixar o like de vocês Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo Espero que vocês se inscrevam Aqui é um canal destinado a troca de conhecimentos, experiências e ensinamentos Eu ensino algumas coisas que eu posso estar passando Mostro para vocês o meu dia a dia de Umbanda Mostro para vocês o dia a dia da aldeia Eu mostro para vocês como que eu faço com algumas situações E transmito todo o meu conhecimento para vocês E já ficando por aqui gente Até a próxima Que Oxalá possa abençoar todos vocês E a Kakurukaya possa abrir todos os nossos caminhos Nos dando muita sabedoria Intuição E muita, e muita Axé